Então, eu estava pensando aqui, tem um monte de coisa que acontece e tal, eu estou lembrando de um recente aqui, um passageiro oriental com passaporte aqui canadense, oriental, passaporte canadense, e ele veio, foi abordado na chegada, a gente fez toda uma inteligência e falou, alguma coisa está esquisita. Fazer inteligência o que é? É dar... Entrevista, faz entrevista, levanta os dados, entrevista e fala, olha, alguma coisa está errada. Ou seja, esse cara, entre os cinco temas que a gente fala lá no treinamento, esse cara veio para quê? Ele veio a turismo, a trabalho, a saúde, a negócio, enfim, tem cinco motivos para você viajar, nenhum se encaixa, alguma coisa está errada. Ah, é? Tem cinco motivos? Ué, você via... A gente vai para Paris para quê? Para passear, para turismo. Para trabalhar, estudar, ou saúde. Tratamento de saúde. Tratamento de saúde. E o quinto? E aí, o quinto? Pode ser visitar alguém. Ah, eu pensei que você falou que é putaria. É, eu quero... Não, mas aí é turismo. Ou trabalho. É, depende do trabalho. Depende do trabalho. Pode ser para alguma atividade, por exemplo, vai praticar um esporte. Esportivo. Isso a gente pega às vezes. Tá. Atividade esportiva. Ou motivo religioso, por exemplo. Também, entendi. Tem tudo isso aí. E o cara não se encaixa nessa viagem. Alguma coisa está diferente. E aí, a gente ficou para abordar ele na saída. E quando chegou na saída, eu nem estava na situação da saída, estava a colega e falou, pode abordar aqui, vai ter alguma coisa, mas não sei o que é. E aí, quando foi abordado o cidadão, ele tinha uma mochilinha térmica. Mochilinha térmica. Mochilinha térmica, tipo essas de que leva para a praia ou não? Ih, mas pequenininha. Assim, menorzinha. Aquela quadradinha. Sei, sei. Aí, e do lado, uma outra bolsinha que era um termômetro. Eita. Quando abriu, eram ovos. Ovos. Aí você fala, tá, mas é ovo do quê? Meu cara, o cara, me ligue com o ovo, velho. Você fala, pode ser, sei lá. O cara fala, isso aí é proteína, sei lá. É, eu como no avião, não sei, qualquer coisa. Mas até aquele momento... Mas ovo, ovo, a caixinha de ovo? Não, não, não. Ovo, o embaladinho dentro da térmica, o ovo. Mas o ovo é diferente do ovo de galinha. É, só que você não sabe exatamente o que o ovo. Que o ovo era. Então, naquele momento, como é que eu vou falar que o cara é um criminoso, é um contrabandista? O que é o ovo? É o cara contrabandeando o ovo. Só se for de dinossauro, né? E aí, a gente reservou, claro, tirou, conduziu e... O que você está rindo, cara? Entregamos... Cara, é que eu não sabia que você botava ovo. Eu falei que é ovo de dinossauro. Então, exatamente. Nossa, velho. Tá, continua, desculpa. Imagina. E entregamos esses ovos para o Ibama. Ibama entregou para a USP, Universidade de São Paulo. Para analisar. Para analisar, e mais do que analisar, o ovo está ali conservado porque ele está vivo. Sim, sem dúvida. Ele vai eclodir a qualquer momento. E aí, a Universidade de São Paulo, então, fez lá o trato dos ovos. E em poucos dias, eclodiram. Eram 60 ovos, dos quais 44, se não me engano, vingaram e eclodiram. E eram filhotes de arara azul. Nossa. Então, veja... Dá para o dia, em qualquer outro, né? Não, ele está saindo. Ah, estava saindo. Ele veio, foi abordado na entrevista. E aí, a gente falou, esse cara vai sair com alguma coisa. Veja aí o que é. Cara, que loucura, né? Como sair com os animais é muito mais difícil, o cara sendo com ovos. Então, você percebe, né? Olha a questão do tráfico aí. Isso, se você pensar em relação ao país... Isso dá prisão, né? Sim, mas naquele momento eu não tinha como dizer do que é o ovo, né? Mas, em relação à sociedade, ao país, né? A nossa estrutura toda, veja o dano que esse cara está causando aqui. A nossa fauna. A fauna. Eu vejo isso até mais grave do que a droga. É, né? É um patrimônio que você não consegue repor. Quantas ONGs a gente tem, quantos programas de proteção ambiental, né? Para cuidar da arara azul, animal de extinção, é símbolo do país. E o cara consegue 60 ovos, né? Olha o valor que isso vai ter lá fora, né? Então, eu achei um caso interessante que a gente não conseguiu mostrar, né? Nossa, mas eu já vi contrabando de animal. Os caras maltratam muito, né? A maioria morre durante o transporte. Às vezes leva vivo, né? Passarinho, pequenininho. Passarinho, vivo acontece bastante, bastante passarinho. Morre metade, mas a metade que vinha ganha dinheiro. Mas deu no aeroporto também? Sim, no aeroporto. Direto. No aeroporto. Como? Porque leva. Na mala? Na mala. Por isso que morre muito. Olha que dó, cara. Põe na mala. E tem aeroporto, tem cobra, né? Eles trazem como pet. Viva? Viva, né? Aí vai numa gaiola, alguma coisa assim. É, tem um caso bacana lá que a gente mostra no treinamento que eles colocam em meia, né? O que? Meia, meia. Meia que você usa. Dentro da mala? Meia social, cada meia tem uma cobra enroladinha lá. Meu Deus! E é legal porque tem até a foto no treinamento, né? Todo mundo tem uma meia que é furada no dedão, né? É. Então tem uma cobra que escapou ali e tá no cantinho da mala ali só esperando, né? Meu Deus! E isso é caríssimo, né? Além de ser ilegal, isso é caríssimo, né? Mas o cara traz numa malinha pequena de bordo ou no despacho? Despachada, despachada, que cabe mais, né? Despachada cabe mais. Então tem cobra, tem iguana. Que dó! Dentro de mala. Acontece bastante de peixe ornamental, essas coisas, né? Que o cara põe num saquinho lá, é mais fácil de conservar, né? Traz e é caro também, né? Isso é um perigo enorme, né? Pra nossa fauna, que um animal desse escapa, não tem um controle natural, vai se propaga e aí pronto. Aconteceu na Austrália isso, né? Na Austrália tiveram um problema. Aconteceu aqui no Brasil, com várias situações. Inclusive a abelha africana veio pra cá e depois se alastrou por conta disso, né? Inclusive em relação a isso, muitas pessoas que assistem o programa comentam com a gente, né? Quando existe lá o controle que é feito junto conosco pela Vigiagro, pelo Ibama, né? Que não é a Receita Federal, mas são também órgãos públicos e estão lá com a gente representando, parceria total, né? Ah, por que que não pode trazer alimento? Por que que não pode trazer semente e tal, né? Não é a Receita que faz esse controle. A gente verifica a mala e os colegas estão ali conosco. E é justamente por isso, porque você pode ter ali um micro-organismo, um bichinho, uma praga. Você não sabe como que veio aquilo lá, né? Não sei, alguma coisa alterada. Uma planta, uma raiz e tal. Um fungo. E um fungo que vai... Nós somos uma economia que ainda vive do agro, né? Do agro, né? Você vem e acaba com a plantação nossa aqui e, poxa, isso é um prejuízo enorme pro país, né? E aí E aí